Saímos para testar o carro aqui no trecho de rodovia, para a gente analisar como é que está o teste do sensor NOX no veículo e também fazer o diagnóstico aqui da eficiência catalítica. Então vamos começar aqui pela eficiência catalítica. Então vamos selecionar a eficiência catalítica, veículo é uma Renault, a Master, pré-catalizador. Novamente Renault, Master, pós-catalizador, dois canais já estão selecionados, confirmar e continuar. Então temos aqui na tela a leitura da eficiência catalítica. Então está fazendo uma comparação entre a primeira e a segunda sonda e o resultado da eficiência catalítica está em 97%. Isso mostra que está excelente aqui a nossa eficiência catalítica. Nosso catalisador está bom, a injeção de ar lá também está ok. Então aqui é o cenário perfeito e ideal aqui para o teste. Está tudo ok com esse veículo. Vamos testar agora o sensor NOX no veículo. Então, avaliação NOX no veículo e vamos ver como é que está a leitura dele aqui. Vamos pegar o pré, né? O pré-catalizador. Então aqui no botão informações, a gente tem todos os parâmetros aqui, no caso é um sensor NOX 12 volts e é um veículo leve. Então aqui, em marcha lenta, ele pode chegar a cerca de 100 ppm e com carga total, 1300 ppm. Então agora a gente vai acelerar o veículo aqui em carga total e ver quanto que está aí essa leitura, para ver se essa sonda está lendo legal ou não. Bom, então estamos rodando com o veículo aqui em rodovia e a leitura aqui está muito próxima do ideal. O O2 está em 14%, variando aí, lógico, conforme a aceleração do veículo. Mas a gente sabe que esse sensor aqui está ok, a leitura dele é boa. Então pessoal, agora a gente está com o veículo em marcha lento aqui, ó. E olha como que está a leitura, muito próximo lá dos 100 ppm e dos 15% de oxigênio. Então aqui o diagnóstico, ele é guiado, ele tem as faixas aprovado e reprovado. Então aqui está tudo ok com esse sensor. Pessoal, então esses foram os testes que fizemos aí hoje, tanto com o veículo parado e o veículo em movimento. E deu para mostrar bem aí algumas das funcionalidades aí do Tenox. Então se você tem alguma dúvida ou até mesmo um interesse em adquirir aí o equipamento, entre em contato ou com o setor de apoio técnico ou com o nosso representante comercial aí de acordo com a sua região. Beleza? Espero que tenha ajudado aí e até uma próxima.